Aí, gente! Aí, Brasília! Aí, Brasil! É mais um Plurarte no ar! E hoje eu tenho imenso prazer, neste abril de 2020, quando se comemora os 60 anos de Brasília, de entrevistar este brasiliense, que é Joshua. Ele é artista, já passou por esta escola, que é a Escola de Música de Brasília, e olha onde eu estou entrevistando. Diga pra eles onde nós estamos. Na Instrumentoteca da Escola de Música de Brasília. É isso aí, na Instrumentoteca. Obrigada, viu? Obrigada por participar do programa. De nada, de nada. Que bom, que bom. Qual o seu instrumento? Eu sou o saxofonista. Saxofonista, isso. E eu queria que você falasse pra nós, pra quem está lá, o que é a música pra você, né? O que ela representa na sua vida? Bom, a música, ela basicamente é uma arte que está em todos os momentos da vida do músico. Do ser humano em si, mas pro músico é uma coisa muito mais... A gente sente muito mais coisa, a gente tem a sensibilidade que, por exemplo, muitas pessoas não têm, né? Porque o músico, ele tem essa capacidade de ouvir a música e ter uma sensibilidade, sentir cada nota, sentir cada instrumento, né? Então, assim, é um modo de vida, né? A música pro músico é isso, o modo de vida, né? Então, assim como muitas pessoas têm, às vezes, o encontro de ir num bar e estar com os amigos, o músico, pra ele, a mesma coisa seria se encontrar com um amigo, tocar na casa do amigo, ou ir pra uma roda de choro, ou ir fazer a canja num espaço onde está acontecendo jazz, ou tocar em alguma peça de bar, moça, então, assim... Então, é isso, são coisas que estão na vivência, né? Na vivência do dia a dia ali, de cada um. De cada um de nós. São os sons, né? Você estava falando e por um momento eu fechei os olhos, porque é uma melodia pra exatamente esses nossos ouvidos, né? E a gente consegue captar esse som do dia a dia, de onde quer que ele venha. Mas conta pra gente, você foi aluno aqui da escola de música, é isso? Sim, fui aluno, mais ou menos, uns três anos da escola. Eu já tocava antes, né? Mas vim pra escola pela necessidade de ter uma formação erudita, né? Porque a escola, ela tem uma formação erudita muito boa quando a questão é sopro. Então, foi aqui que eu tive muitas experiências importantes, como você está tocando as peças desde o barroco, desde o classicismo, até, por exemplo, peças mais modernas, peças mais contemporâneas, né? Em aulas como música de câmara e aula de instrumentos também. Então, e foi um ambiente importante também, porque eu pude tirar algumas dúvidas daquilo que eu já tocava, daquilo que eu já fazia, né? E a própria interação também com os outros instrumentos. Isso, e também conhecer professores, e conhecer professores que viraram amigos, e conhecer professores que hoje a gente toca junto, então, isso é muito bom, né? Essa interação. É uma escola de vida também. É uma escola de vida, exatamente, né? É uma escola que você tira muitas experiências boas, né? Que maravilha! Então, a gente recomenda aí, gente, pessoal de Brasília, quem quiser vir à Escola de Música, hoje é por edital, se eu não me engano, não é isso? Por edital, né? Por edital. E é grátis, é free, não se paga por isso, e é um espetáculo. E aí a gente tem a oportunidade de ter aqui na cidade grandes músicos, como o Joshua. Obrigado! Que coisa boa, obrigada! Maravilha, muito obrigado! Este é mais um Plurarte, eu tive a oportunidade de conversar aqui da Escola de Música de Brasília com o Joshua, um saxofonista de primeira. E o Plurarte, gente, é pra você! Isso! Valeu! É a hora de acender os refletores Quero aplauso, quero flores A emoção que a voz exalta A força que emana da plateia É a hora de acender os refletores É a hora de acender os refletores